Assim como o sobrenome Silva, Santos é um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, assim como também em Portugal e outros países de língua portuguesa. O sobrenome é uma referência a todos os santos e começou a ser atribuído às pessoas que nasciam no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Santos é tido comum de sobrenomes mais antigos de Portugal, tendo surgido antes mesmo da criação do reino. Além de tudo isso, algumas histórias relatam que este sobrenome começou a se popularizar também por causa dos casamentos, que aconteciam entre pessoas com o nome santo, e os filhos desses, seriam os santos ou dos santos. Atualmente em Imbudas Artes, Santos, é um sobrenome muito conhecido na política. Mas se acha que é por causa de Ney Santos, ou tampouco Eli Santos se engana. Estamos falando de Rosângela Santos. O sobrenome é igual mas o trabalho é totalmente diferente. Inconfundível Rosângela Santos é filha de Manuel Osvaldo dos Santos e neta de João e de Mundo dos Santos e Firmina Pereira de Almeida. Sua história de vida é um repleta de vidas e glórias de uma família trabalhadora e honesta que unica exclusivamente. Com o seu oor do trabalho criaram uma cidadã exemplar, Rosângela Santos. Vereadora de Imbudas Artes, seu trabalho se opõe a outra família Santos que só atrapalha e prejudica o povo de Imbudas Artes. Tanto que Rosângela Santos lutou contra a taxa da lixo até derrubá-la. Contra o aumento abusivo do transporte público em 2017, contra a redução dos salários dos professores da rede pública municipal, contra o corte dos R$ 16 milhões do orçamento da saúde prejudicando ainda mais o sistema de saúde imbuense. O mandato e o trabalho social de Rosângela Santos é a serviço do povo. O trabalho de Ney Santos e Eli Santos é a serviços dos interesses deles. Entendeu a diferença? Essa é a mulher de coragem.